O racismo está ligado à ideia absolutamente equivocada de que há diferenças externas e corporais entre os seres humanos, que manifestariam superioridade ou inferioridade de determinados grupos em relação a outros. Isso significa que o racismo estabelece uma visão de hierarquia entre raços. Mas sabe algo que no Google não diz? É quanto o racismo pode ser doloroso. E hoje, com essa peça de nome Onde Está o Racismo que Ninguém Vê, venho mostrar um pouco dessa dor para que talvez assim entendam que isso pode destruir o seu mundo. Onde está o Racismo que Ninguém Vê? 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 Onde está a roupinha aqui, não é padrão da classe feminina? É isso! O negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. E aí, eu preciso trazer o povo negro da África para produzir esse país. Olha, toda a desgraça que isso causou ao país, causou o afrodescendente. Mas deve rar, pensando as sete avanças, não fazem nada. Eu acho que nem para o procurador serve mais. Tem um caso que nós temos um problema de racismo. Não, eu sou uma parinha do Brasil, não existe racismo. Se é uma coisa que quer importar do Brasil, não existe. Essas são frases ditas por pessoas ignorantes e cheias de privilégios que aparentemente desconhecem a realidade do racismo. Mas, para ser bem sincera, acho que eles fingem que ele conhece e fecham seus olhos para algo que está ali, bem na sua frente. No dia 17 de setembro de 2018, por volta das 7h30 da noite, um jovem morador da favela, Champéu Magueira, na Rua Sul do Rio de Janeiro, desceu a ladeira para esperar a mulher e seus filhos. Ele usava o suporte para a criança e o guarda-chuva. Mais um dia normal de seu regime. Na sequência, homens da lei lhe deram três disparos, pois confundiram seus pertences com um fuzil e um colete de barras. Essa é a história real de Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, de 26 anos. Ele perdeu sua vida porque outras pessoas se ganaram e por um momento acharam que ele poderia estar fazendo algo de errado. Agora, um questionamento. Por que esses homens simplesmente atiraram nele sem ao menos averiguar se o que estavam vendo era verdade? Doido, não? Na próxima cena, veremos a maior jornalista negra do país sendo desrespeitada e se tornando mais uma vítima do racismo. Esse é o Brasil que eu quero. Presidente, Presidente! Ô, a patria, a patria, por favor! Alguém tira essa mecanal de novo pra ti? Glória Maria, você é a primeira repórter a realizar uma matéria ao vivo e a cores na TV brasileira, na década de 70, em plena ditadura militar. Teve cinco décadas de carreira, mais ou menos, entrevistou grandes personalidades e cobriu matérias de marcos importantíssimos para o país e a fora. Difícil pensar que, mesmo sendo tão inteligente, tão incrível, tão importante, ainda assim sofri com ele. Acho que isso prova que nada blinda preto do racismo. Há anos, vivemos com as pietinhas de mau gosto, com a animalização de nossa pele, com cabelos crespos sendo comparados com um bril, pessoas sempre questionando nossas tranças, dreads, dizendo que são sujos e tudo isso em tom de sátira. Mas depois, pra depois usarem as famosas desculpas. Ah, mas eu não falei sério, não foi pra mal, era só uma brincadeira. Acho que te surpreenderia se eu dissesse que a próxima cena é baseada em faciais. Fatos doloridos, que somente quem viveu pode dizer quando vai se sentir humilhado, desprezado, diminuído. Ai, quem fez dor? Olá, minha filha. Oi, meu amor, minha filha. Aquele que é que ele faz o albomb, velho. Ai, meu Deus, tem um amigo, minha amiga. Ô, galera, cuidado aí, vai pegar pelo do macaco essas garotas. Olha que coisa de água, vai pegar. Quebe. Quebe, 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 quebe. Quebe. Quebe, quebe. Quebe, quebe, quebe. Vai, quebe, quebe. Ainda, 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 ainda. Quebe, quebrou. Quebe, quebe. Quebrou, 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 quebrou. É bem, quebrou. Se até aqui a história ainda não te convenceu, eu acho que agora eu pego uma boa. Na cena a seguir, irei te mostrar o normal na vida de algumas pessoas. Uma simples e normal. Eu vou ter cinco minutos para vocês se devolverem o meu celular. Que celular? Eu estou pedindo para uma educação para a gente não armar barato, porque eu sei que vocês são dessas. Eu quero o meu celular. A gente não pegou o meu celular. Só tem vocês aqui nesse tipo de jantinha. Que tipo de jantinha? Bem assim, a cara de vocês é nítido. Vocês são ladras, eu quero o meu celular. Prova ou não fez certeza você. Prova, olhe para a sua cara lá. Solta, solta, solta. Está acontecendo alguma coisa aqui? E você? Eu só segura essa bamba. Segura a gente. De bamba. Pelo amor de Deus, eu quero falar com alguém que seja capaz de dar essa bamba. Ei, 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 ei. Ei, acabou. Ah, vamos ver que é isso. O que é que está acontecendo? Elas roubaram o meu celular. Olhe para a cara delas, como você fala que não foi ela. Olha ali que tem. Não, beleza. Vamos resolver isso aqui agora. Vamos resolver isso aqui agora. Devolva o celular. Eu quero o meu celular. Eu quero o meu celular. Inteira. Aqui não é só pra ela, garota. Eu quero o meu celular agora. Não, dessa vez, eu quero o meu celular agora. Eu quero o meu celular agora. O porquê que aconteceu tem algo que me deixe ligado. Mesmo se as vítimas da acusação provarem que são inocentes, ainda assim sairão como erradas. Intituladas como barraqueiras e sem educação, apenas por defender sua dignidade. A próxima cena não é um ataque a ninguém. Na verdade, é porque vocês possam ver que a acusação está em qualquer lugar e pode vir de qualquer pessoa. Até de fim, você menos espera. Não, 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 não. Não, não, não. Foi racista, foi racista. 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 Foi racista. Foi racista, foi racista, foi racista. 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 de medo e principalmente de socorro. O grito pertence. Sabe aquele grito preso na garganta? A fúria, o bolo do estombo. Tudo isso nós sentimos todos os dias. Nascemos alimentando isso, aprendemos a viver com isso. Esse grito preso me faz sentir raiva. Raiva de mim, da sociedade, do mundo. Por que eu não fiz nada? Não tinha nada que eu pudesse fazer. Aconteceu do outro lado do mundo, na favela parte de onde eu moro, no outro estado, município, país. Acontece todos os dias, toda hora, a todo momento o preto mora. Sangue inocente, escola. Vítima do racismo mundial e da falsa ideia de colonização que eles têm sobre nós. A animalização da nossa pele, como se não sentíssemos dor. É dor. Uma mulher negra grávida foi morta com uma bala perdida. Ela nunca mais vai poder imaginar seu roxinho, seu nome, seu sexo. Uma mãe perdeu seu filho e agora vai ter que conviver com esse vazio pelo resto de sua vida. Várias mães choram pelas perdas diárias de suas crias. Lágrimas vermelhas, lágrimas de raiva, de injustiça, da dor pelo racismo. Elas gritam, não sai o sol. O grito está preso em sua garganta e aí, formando um bolo composto de injustiça e fúria pela perda de seus filhos, da perda de todos os seus irmãos. Definhamos, oramos, pedimos misericórdia para acordar mais um dia. Eu não sei mais a definição de uma boa saúde mental. Tudo por conta dele. Racismo, o que mais irá fazer comigo? São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que corta o tambor. Chega junto, vem a cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Re-vo-lu-ção. Essa cena foi... Essa cena não. Essa peça foi muito difícil para a gente fazer. Não no sentido literal como peça, né? Mas no emocional mais, sabe? Porque são coisas que a gente precisa reviver todos os dias e representar isso aqui em forma de peça para que outras pessoas possam se conscientizar. É muito difícil porque a gente tem que reviver cada vez, todos os dias, na pele. É... Desde que eu me conheço por gente, eu passo pelo racismo, eu convivo com pessoas racistas, eu sou descrevenada pela minha cor, falam com o meu cabelo, perguntam se eu preciso lavar, me chamam de suja, já ouvi inúmeras piadas e, tipo, é... É doído, sabe? Dói na alma. Dói como se cravasse em uma taca, todos os dias, quando a gente passa por esse tipo de piada, todos tantos dias. É... É muito difícil para você, para a gente relatar isso, porque, como eu já tinha dito, é algo que a gente vive, é algo que a gente passa, é... que a gente passa a vida inteira, passando, sabe? E muita gente leva isso como brincadeira, como piada. É... Na hora que falou a piada do... piada do Leon Lins, muitas pessoas aqui riram. É... Muita gente riu, né? Que eu percebi. E eu queria dizer... Na verdade, só atenção a vocês. Para que vocês pensassem se a sua risada, ela cala, tipo, de dor em outra pessoa, sabe? Se a sua brincadeira é realmente brincadeira ou se você está cometendo um crime, porque racista é crime. Entendem? É só para vocês se conscientizarem. É... Essa peça foi algo que a gente sonhou, né? Desde o começo do ano. É algo que a gente está realizando agora e a gente está muito feliz. E eu espero que, pelo menos a metade de vocês tenham se conscientizado verdadeiramente, entendido como isso dói e como isso causa traumas na direção. É isso, é isso. Obrigada por estarem aqui protegendo a gente. É isso. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar! Teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono Não vai Quem cede a vez Não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Não nos ajuda, só nos faz sofrer